Olá boa tarde hoje é sexta-feira dia 5 de maio de 2017 está começando mais um programa fundos imobiliários aqui pela infomoney tv hoje eu tenho uma convidada que vai apresentar para você uma pessoa que te atrapalha muito na hora de investir e sabe quem é essa pessoa não minha convidada a pessoa que te atrapalha é você mesmo as suas emoções hoje o tema do programa é finanças comportamentais ou behavior finance e daqui a pouco eu converso com a professora doutora cláudia yoshinaga que vai te explicar em detalhes isso e até como tentar se vacinar contra você mesmo né você vai ver vai valer muito a pena esse bate papo é o antes como de costume eu quero trazer os fatos da semana os destaques da semana vamos fazer isso de uma maneira rápida para aproveitar bastante aqui o conhecimento da cláudia que já já vai conversar com a gente olá fatos relevantes que eu vi saindo essa semana o dia 28 do 4 btg pacto ao fundo de fundos anunciou que a taxa de gestão vai ser minorada definitivamente ou então ao invés de 1 e meio por cento ao ano sobre o pl passa a ser de 1,10 por cento ao ano bom né bom descontinho pro investidor significa mais renda no final do caminho outro fundo imobiliário rio negro administrado pela rio bravo anunciou esclareceu porque que o rendimento foi menor tão menor em nove centavos praticamente de um mês para o outro três fatores inadimplência por parte de três locatários isso impactou em dois centavos o rendimento distribuído compensação de valores pagos a maior por causa de um desconto que foi concedido e aí pelo que eu entendi esse essa compensação é já foi pago na frente o desconto vai ser retroativo então deram uma compensação isso diminuiu em mais três centavos o rendimento pago e por fim uma é uma renegociação que trouxe o valor para baixo agora o valor vigente vai ser um pouco menor isso implicou em mais dois por cento de de desconto aí de de no rendimento distribuído então tá explicado aí você que é cotista do fundo e assustou com a queda no rendimento tá explicado e para lembrar sempre fundo imobiliário é um ativo de renda variável que significa que a renda varia às vezes para cima às vezes para baixo isso pode acontecer a qualquer mês em qualquer fundo um outro fato relevante o fundo ggr covep renda que acabou de estrear na bolsa se não me engano dia quatro foi o primeiro dia de negociação anunciou que não vai cobrar a taxa de gestão esse mês justamente porque o fundo ainda está todo capitalizado não fez a compra dos ativos então não vai ser cobrada a taxa de gestão e por fim o fundo polo polo um que administrado pelo olivera trust na assembleia foi aprovado na operação com operações conflitantes já falei isso várias vezes não é proibido não é vetado desde que o cotista então em assembleia geral com corno qualificado aprove e foi aprovado na na assembleia desse fundo não é ampla geral e restrita o conflito de interesse tem uma série de detalhezinhos quem tiver interesse quem for cotista do fundo leia esse fato relevante um outro destaque não fato relevante mais um destaque que eu quero mostrar o relatório mensal da b3 do mercado imobiliário mostra mais uma vez uma alta da valor de mercado das cotas então aquele desconto em relação ao valor patrimonial vem caindo bastante a um ano era de 27 por cento a diferença entre o valor patrimonial e o valor de mercado dos fundos imobiliários e agora essa diferença está em apenas quatro por cento e outro dado bacana que a gente sempre gosta de dar aqui mais uma vez cresceu o número de investidores em fundos imobiliários agora já somos 90 mil e 900 quase 91 mil investidores é isso aí quero dar o meu recado falar do curso viva de renda com fundos imobiliários que eu gravei em parceria com informando em educação um curso totalmente online dividido em quatro módulos são quase nove horas de conteúdo onde você vai aprender sobre os fundos imobiliários a sua estrutura jurídica segurança jurídica inclusive como analisar um fundo imobiliário como montar e acompanhar a sua carteira e depois como fazer a parte toda da tributação como apurar pagar e declarar o imposto de renda eu fico tranquilo em te recomendar pode fazer o curso ele vai te ajudar está interessado em fundo imobiliário aprenda antes de investir então só para você entender aí como que faz para chegar até o curso lá no site do infomoney você vai aqui no menu e vai buscar cursos vai encontrar uma série de cursos interessantes sobre finanças aqui do infomoney educação e entre eles aqui o nosso viva de renda com fundos imobiliários clicou aqui em saiba mais você tem acesso a todas as informações como faz para comprar como faz para assistir vai lá fique tranquilo em te recomendar muita gente já fez o meu feedback é sempre muito bom pessoas 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 muito satisfeitas com o curso e eu satisfeito em poder compartilhar conhecimento com o brasil inteiro via um curso online educação à distância tá legal chegando ao fim do nosso primeiro bloco volto já já aqui para conversar com a cláudia xinaga fica aí já volto e aí e aí ah e aí e aí O que é isso?